1º blood 1º blood 1º blood 1º blood 1º blood 2º blood 1º blood 1º blood 1º blood 2º 1° 1° 2 Tem um aqui pra mim? Só tem um gel aqui. Tu tem gel? Eu tenho, eu quero um. Caralho, meu gelo. Ai. Dá uma seguradinha nele aí, enquanto eu encho. Tô coisando atrás. Vai abrir pulando, hein. Cadê? Eu tenho um gel aqui, o boss na frente? Vem comigo. Ai, Nali, voltou. É bom, não é nada. Aí você põe uma placa de onda. Ai, cara, que bugou aqui. Morre, caraca. Ai, tá acabado a bala. Ai, no soco, vem no soco. Nossa, acabou a bala, mano. O outro não caiu aqui. First blood. O time deixou sozinho. Vem comigo, tio. Os dois de esquerda, tio. Tá aí. Ah, bugou, pô. Botava pra correr, ele não jogava. Ficou embaixo. Boa, ótimo. O que aconteceu? Não, o Boca não tá jogando. Ah. Embaixo do, embaixo da plataforma. O que vem? First blood. Um tiro, viado. Mano, marquei, ele não tá um tiro não. Ó, bastante tiro no KW também. Peguei direito aqui, velho. Muito peito no KW, muito peito no outro, mano. Dá ali. Tá comigo. O KW é foda. Cauê comigo, Cauê comigo. Cauê, Vank comigo, os dois. Double kill. Vou jogar, Sumior. O cara, o cara tropeçou no degrau, a cabeça do boneco foi pra baixo e eu pinei, velho. Mas como é que pode, mano? Hoje é no meio, mano. Caralho, esse cara não avançou já. Dois estão bem. Pô, tá respeitando, respeitaram pra ela. Tá explicado. Caralho, eles tão juntinho ali no meio, cara. Ah, não. Nossa. Bora. Bora. Mano, vamos perder com o cara, com os cara menos um não, né, mano? Mano, eu caí, mas eu gostei. Aham, nossa, muito dá pra salvar. Mais um G1, só ali pra frente, tá ligado? Oh, GG. Tá vindo um e nós já, tem um e nós, tem um e nós. Ai, dois colou em mim, mano. É, os dois aí, então, velho. Ah, tô tendo que ser. Deu o do KW, deu o do KW. Deu o do KW. Deu o do KW. Deu o do KW, mano. Boa, tem mais um, KW. Boa. Double kill. E a do KW tá comprando o K3, Zian. Pode. Ah, tá. Não é o KW não, é o Vank, não é? Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Voltou não, voltou não. Voltou? Eu acho que era ele, não era? Não. Não? Botou já ou não. Eita, tomei muito velho, vai pular em mim, consegue mirar em mim? Tô mirando. Deu bem. Foi, foi. Boa. Tô indo por trás aqui, ó. Joga, joga nesse aí, rápido. Um tiro, outro. Vou ver outro. É o último aí. Acho que não está o outro, chato. Antigo das minhas lives. Passar durão. Passar durão. Não contou, não contou. Não contou, não contou. Ó, vãs comigo. Deu capa, tomo tiro, véi. Tomo tiro, tomo tiro. Deu bem. Dois comigo, tem mais um, tem mais um. Deu bem um aqui, deu bem dois. Dois comigo, boa, boa. Mas acho que derrubeu o outro. Deu capa, deu capa, deu capa, deu capa, deu capa. First blood. É o, é o, 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 dá um tiro, o it. Double kill. Ele estava bem, mas foi. Double kill. Não, os caras estão usando. Ó o boco, foi eliminado. Não, chega dia 23, Daniel. Calça angelical. Será que vai vir o código dela? Caraca, era pra vir, né? Acredito que venha. Sempre que vem aqui. E eu, mano, o vãs que mato. Ele tá na direitinha, ele nem apareceu. Ah, eu quero pra quem? Pro vãs, que é o vãs que fica com nós. Não, porque ele gosta. Ah, foi mesmo. O idio e o vãs que joga juntinho, mano. O idio e o vãs que joga juntinho. É, vou ter que jogar mais pra mim na mira. Pô, botei um joal ali e fui cavalo e ele é cota. O vãs que é muito rato, mano. Os dois pula aí, tu. O 2, o 9 é isso, pessoal. Ah, não contou. Contou, contou. Puxando. De capa nele. Vai. É dois, é dois já. Ele joga junto, mano. Ah, caralho, fecha essa entrada. Peraí, não deu, não deu. Não deu mesmo. Alô, alô. Oi, boca. Virou pra Twink. O que, porque todo mundo entra aí, boca? Vai entrar, nós não? Olha os caras, mano. Parando milha, mano. Tem dois aqui, eles são para milhares, eles são para milhares, jogando junto. Boa, tio, tem outro, tio. Nascer, comigo. Dei um make-up. Boa. Caralho, vai, vai, vai. Tem direito também. Eu marco direito aqui. Se vir, eu falo. Tem um meio, tem um meio já, Pela. Vão saindo esquerda, vão saindo esquerda. Tem um meio também. Ruxando nós. Olha aí, nas costas de você. Tá com vocês, até a esquerda. Ruxando comigo, Ruxando comigo, Ruxando comigo, Ruxando comigo. Boa. First Blood. Tá com você aí, tio. O Ruxando tá aqui comigo também. Boa, boa, Pela. Double kill. Eu fiquei sozinho. Jogaram me, jogaram me. Tá com duas, um P aí ou GG? Não, tô com um P 12. Dá pé aqui, dá pé aqui, Pela. Dá uma 12 então, ô GG. Eu tô sem arma. Eu dei, deu bem. Eu vou arrumar a ciência ali. Puxou a costa aqui, ó. Puxou aqui, ó. Um, tiro o outro. Tem outro pra não mira já, tio. Não vai se não... Eu bebo. Boa, boa, boa. Eu vou, só da direita. Quebra, quebra, Castro. Tô pulando aqui. Acho que não consigo. Ah, não consigo. Boa, boa, boa. Valeu, GG. Quebrou, mano. Tchau. Tchau. Tchau.